É assim, só se vive uma vez e acho que das piores coisas com que se pode viver é com arrependimento. E se não arriscar, se não tentar, não sabe se consegue ou não. Quando jogo, tento desfrutar ao máximo. Vou jogar como se tivesse 10 anos, como se estivesse a jogar na rua, livre de fintar, de passar, de chutar, de fazer o que for preciso. O FIFA está muito presente também na vida de todos nós jovens. Também estou sempre a jogar com amigos e quem perde nunca fica contente. E há sempre picardias entre nós, mas é normal e faz bem também. Minha família sempre disseram para ser eu mesmo e não tentar imitar alguém. Arrisquem porque se correr bem vale muito a pena. E aí